Música O professor já está ali, vem a smoke, o Broke é o jogador da B, tem 3 do time da Faze na B, já caiu o Fê, vai cair também o KNG, mas é, meu amigo, uma scout, o Taquinho já mata o KG Bieber, o Nico está de scout, não é um problema para ele, ele leva o QI, ah não, 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 velho, está não, ou a Fê, 3x3, 3x3, mais uma para o Fê, fala dele, não, ainda não, o KNG devolve, tapinha nele, KNG, calma, flecha, aleluia, vem a Molotov, está queimando o bicho, aí, calma, mais uma, flecha, aleluia, Molotov, Molotov, está segurando bem, o KN segurando bem, e tem o professor ainda para se precisar sobrar no clutch, não, professor, que Molotov é essa agora, guarda para o Bomb, os caras nem tem smoke, tem mais uma, mais uma lá, meu pai amado, hoje tem clutch do professor, hoje tem aula, está aí presente, professor, rolem lá, lá também, está dando os Gaulês TV Points, você troca por Gaul Points depois, então, velho, deixa eu passar o link aqui para os senhores, estamos aí, agora, agora é mais um round armado, acredito que seja o primeiro round armado, armado mesmo, né, segue lá, está faltando 2 mil para chegar em 100 mil lá na Gaulês TV, o Broke mata o Paco, já tinha caído o Ren, Kajer Bieber, cai o Broke, B é nossa, C4, Zinho Plantal, o Coldzera mata o primeiro, deu HS ainda no Fer, mas não foi o suficiente, o Fer mata, suave, suave, Coldzera é forte de Eagle, o Ren também, 3x3, tem que tomar cuidado, Fer, não fica no aberto, 2x3, agora eles acreditam, e aí, de repente, é 1x3, só o Taquinho sem Molotov, ele tem uma flash, Boa, Taquinho! Fala dele, fala dele, Taquinho Lampião, tá aí, só chegou plantando, o Fer mata o Coldzera, o Fallen já está ali, só esperando, ele sabe de algo, o Broke devolve no Fer 3x3, a C4 já está plantada há um bom tempo, já está chegando aí, metade do tempo da C4, já tem Smoke, o TRK mata o Kajer Bieber, 3x2, que isso, TRK, que beleza, hein, velho, que beleza, tá aí, ó, tá aí, ó, salve aí, ó, o Ranzitos, peraí, agora é o Fer, peraí lá, qual a chance do Fer perder esse round? Ó, relaxa, velho, pô, eu tô preocupado demais, o Gandalf, já escutou, um já escutou, Ele te beitou, Fer, ele sacou, Fer, ele já falou, aham, aham, opa! Olha a jogada dele, velho, olha a jogada dele, olha a jogada dele, olha como ele vai, olha como ele vai, Beleza, velho, tá lá, e o Coldzera, o Coldzera é muito forte de Eagle, mano, é muito forte o Coldzera, cuidado com ele, velho, cuidado com ele, ah, o Kajer Bieber já chegou com a mira toda tremendo, se esparrando na escada, Coldzera, ó lá, 3 tiros, 3 HS de Coldzera, e ele tá pronto pra, opa! Smoke, pra ligação, Smoke pro fundo, e olha ele como ele vem, velho, olha ele, Kajer Bieber, mira cansada, já entrega o bom bebê, o Fallen, já mata o Broke, vê a nossa C4 plantada, ele caiu no fake, senhores, ele caiu no fake, de repente a FaZe Clan mudou tudo, já, que isso, o Taquinho, fala dele aí, ó, o Taquinho, mata o Ren, o Broke, meu Deus, meu Deus, já sabe, o Coldzera tá ali no Gaules, já sabem, são duas kills pro MIBR, só uma pro time da FaZe Clan, terceiro aqui, o TRK, grosseiro TRK, né, velho, né, só o Nico, essa era a kill, essa é a kill que a gente precisa, 3x3 agora, o Fer mata o Nico, o Ren, ele tá escondidão, olha o Ren, olha o Ren, olha o Ren, olha aí, olha a posição do Ren, já cai também o Broke, o Ren tá ali, cara de paisagem, né, beitando até o momento, não sabe se vai, ele viu, ele viu, a bomba tá sendo plantada, olha o Ren, velho, e aí tá lá, 12x3, que beleza, hein, senhores, mas se ele plantar, quiser ter as ideias, é, plantou ali onde não dá pra ver, só que agora, ó, a gente se separou, a gente se separou, e tá lá, e tá lá, velho, já matou ali o primeiro Broke, ó, 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 não, velho, não, não, ó, o Fer tem que aproveitar, porque, ó, é óbvio que o Broke vai entrar, ó, como se não tivesse ninguém, tá ligado, pega a W dele, pega a W dele e sai fora, 3x3, o TRK ali entre o Sandwich, mais ou menos, ele tá, ó, 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 aí caiu o TRK, o Nico já falou, velho, ah, é minha, pode vir pra cá, ele vai duelar com o professor, eu acho que o professor tem bala pra, hum, não, não, o KJ Bieber é avistado, o TRK já deu uma olhadinha, vem a Fleck, ei, isso, velho, mão na cabeça, vagabundo, já caíram dois jogadores do time da Faze, um do time do MIBR, o Taquinho se foi, o KNG tá ali só esperando, o Coldzera vai abrindo pela rampa de cima, vem a Fleck, ninguém olhou, ninguém olhou, pelo amor de Deus, ninguém viu ele, mais uma kill pro KNG, agora, o Fallen mata, um na HE, outro na bala, 14 MIBR, 8, ficou uma kill fácil, 3x3, tem que tomar cuidado pro KJ Bieber, o Ren mata o KNG, o KJ Bieber chegando pelas costas, o Fallen devolve, o KJ Bieber é um cara que ele gosta de dar uma bela entregada, né, velho, olha aí como ele tem, aí agora ele faz, e aí ele não tem tempo pra chegar na bomba, tudo nosso, nada deles, e aí, Pets, fala dele, 15x8, olha lá, velho, tanto aí, né, velho, que beleza, velho, que beleza, meu, spoiler, tá lá, o KNG, que dropou a CZ dele, né, ele dropou ali, acho que pro Fallen a CZ dele, agora caiu o KJ, o Fallen já puxa a Scout, já caiu também o Taquinho TRK, os três jogadores do Bombe A se vão, sobrou só o Feira e o Fallen, o Fallen, olê, olê, beleza, Fallen, agora é 1x3, 1x3 é o Broke, ele já foi visto, ele mata o Taco, o professor não pode cair, ele vai beitando de um lado, não, 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 olha o Broke, mano, olha o Broke, mas agora ele que sai, toma a kill, agora é só o Broke, 1x2, o KN abriu, toma o bracinho, toma a kill, defusado, nossa senhora, 8 barra 0 barra 0, Broke, a gente tem dinheiro, a gente tá só esperando, é a dupla, Broke zero, os dois são calmos, TRK tá na areia, o Broke, ele tá aí, só de Eagle, confiando na Eagle, pra abrir os pixels, agora, ó, ó lá, ó, já pegou a info dos dois, aí o TRK já pegou a info dos dois, o Coldzera, ele toma a kill pra cima do feiro e o TRK, e ela veio, e ela veio, ó lá, ó, 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 já falou, tá aqui, clica na bomba, professora, primeira coisa, clicou na bomba, aí, ó, o cara desespera, e aí, toma, velho, é isso, o Fer tá passando, ó, ele tá ali só na rabeta aí da Smoke, tá aí, ó, só esperando, ele não viu, ele não viu, hum, toma, agora viu, então, passa pra cá, o Coldzera já deixa cá, o Len chegou, o Fer faz a trade, a gente, claro, quem tem a Smoke é os caras, vem a Flash, o time, o KNG tenta avançar pro Nico, ele vai dando tirinho, o KNG, meu Deus, meu Deus, boa, olha o Taco, olha o Fallen, olha o Taco, olha o Fallen, beleza, beleza, 4x2, vai tentar dar, aí, ó, aí, aí, boa, beleza, 2x2, o Coldzera caiu, agora é o Broke, é 3x3 ainda, o Broke, ó, o MiBR sabe do Broke, o Broke tá ali, passando, já é cortado pelo KNG, a gente só esperou, o Kajer Bieber chegou depois do tempo, o KNG tá mirando, o KNG vem abrindo, mata o Kajer Bieber, eles sabem, tem que ganhar esse 2x1, o KNG, ele sabe de onde tá vindo o Nico, o Nico vai fazer um smoke agora, o KNG, vem abrindo, porra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, quebrou, muito pelo contrário, tá aí bem armadão, boa trade, velho, boa trade, boa, o que é isso, o Feira, a Dona Morte conseguiu mais um, agora é 3x2, não acertou o tiro Broke, cai, o Kajer Bieber, a gente sabe da posição do Broke, é 3x ele, se der, opera, se der, acho que até do TR, o Fallen tá olhando pelas costas, aí ele não erra esse tipo de tiro, não errou, acertou o pé, do Ren, vem a flecha, que isso professor, aí desesperou, velho, pra que isso, vazou, 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 mano, ah não, velho, vazou, velho, vazou o som da derrota, antes da hora, velho, 16x12, ZIL, ou a KN, ou a KN, o KN pegou a primeira kill, tem dois jogadores ainda, do Upphase na B, o Broke devolveu em cima do KN, a gente tá cercando eles, o Fer matou o Ren, ainda tá os Broke, e o Coldzera na B, o Coldzera junto com o Broke, é muito forte, velho, e aí meus amigos, esse é o Backup Phase, a gente tem uma mula no escuro, que é o Taquinho, ele vai chegar, chega, vem a Flash, mata o primeiro, o Taquinho devolve, o TRK tá esperando, sai fora Taquinho, sai fora Taquinho, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, tudo nosso, um a um, é isso, é isso, TRK mata o Nix, 1x4, o Broke segura o KNG, de novo essa duplinha aí, Broke e Coldzera, mais uma pro Coldzera, mais uma pro Broke, o Taco mata, agora o Broke, acabou as balas do Taquinho, pra matar o Coldzera, um sobra com 13, outro com 18, outro com 22, caiu o Kajer Bieber, caiu o Nico, agora a gente começa o round um pouco melhor, já pegou a info, mais um, tinha quatro jogadores do Face, no Bombe, no Bombe A, velho, e o Renz saiu com vida, ainda matou dois, não, não, calma, calma, boa, KN, boa, 3x1, agora é inverter, o TRK olha a varanda, e o Fallen olha a rampa, nossa, olha o Broke, mano, beleza, TRK, esse é o round, TRK, 9x2, velho, não ter medo, velho, vem a entrada a varanda, cai o KNG, os dois jogadores, já vai o TRK, o Feira A é deles, C4 vem pro plant, são quatro kills pro time da Face, nenhuma pra nós, tudo deles, nada nosso, vai ficar 11x5, velho. Eu quero provar que eu tô com a MBR, que eu acredito, certo? Eu não sou um torcedor safado, que só fica com a MBR quando tá... Sabe o que ele tava fazendo, enquanto ele fazia essa promessa? Eu não sou... assistindo SK Gaming The Dream, com legendas em inglês. Se não tem safadeza maior que... Se tem safadeza maior que essa, eu desconheço, velho. O cara tava assistindo SK The Dream, que a gente já falou que era Zika, ele estava no pré-jogo, assistindo SK The Dream, com legendas em inglês, e fazendo promessas, que falando que o MBR não ia perder nunca esse jogo. Querem ouvir mais? Aí o que acontece? O Gal falou que a gente zicou, né? Mas falou que não foi só eu, falou que foi o bando, né? O bando zicou, porque a gente já assistiu o SK The Dream. E eu vou mostrar que isso é uma... é uma bobagem. Eu vou assistir de novo. Ah, não, não, não. Eu não vou ouvir um negócio, uma besteira dessa, vindo do Gal, e ficar quieto. Eu vou ver de novo. E hoje nós vamos ganhar. Eu vou mostrar que não... Eu não tenho nada a ver com isso, ó. SK The Dream. Nós vamos ver de novo, e vai ser agora. O Fallen, que acaba matando o Broke, a gente não imaginou. Coldzera, mata o primeiro, mata o segundo. É ele contra o Fallen. Ele vai tentar ganhar um X3. Fala, velho. Sem forte, mas não vou lá. E eu encaixo meus traços nesses altos e baixos. Se viver não é fácil, eu tento fazer melhor. Fortaleço meus laços, devo dar mais abraços. Ser menos vazio, reconhecer meu pior. Não sinta dó, só somos pó, e ser efeito é dominó. Conte as peças da sua vida, e veja se eu não tá só.